...poderoso e inatingível, que vive nas maiores alturas e que não tem nada a ver com o ser humano. Mas, será só isso mesmo? Seria possível estar perto deste mês, oferçar a ele, chamá-lo de Pai, o próprio Deus que não pode, e lembrando para que a luz seja possível. Música 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 Nossa história começa numa noite silenciosa. Bem, o doutor tinha a distância silenciosa, pois no primeiro coro de anjos se preparava no céu para uma grande festa, afinal, tinha uma mensagem maravilhosa para ocultar nos corpos. Música 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 Música